O que você vê o dia Qual o seu motivo para viver? Qual o seu motivo para lutar? É bem mais fácil só permitir ver algo ruim do que tentar defender Mas eu não perdoo aquele que tenta destruir o que eu preciso proteger E eu nunca irei desistir de tudo aqui E a vida que escolhi E eu nunca irei desistir da vida A vida que escolhi E eu nunca irei desistir da vida E não há mais ninguém como você Que me faça falta desse jeito Que aqueça o frio que há em meu peito E por isso eu sempre vou te proteger E tem certas coisas que eu preciso te dizer E eu vou falar pra você entender Só te peço me leve pra sempre Dentro do seu olhar Se estar com você foi um sonho Eu não quero acordar Para estar ao seu lado de novo Vou a qualquer lugar Se estar com você foi um sonho Eu não quero acordar Não quero acordar E não há uma razão Um porquê Pra explicar o quanto eu te preciso Mas eu sei que você é o motivo Para eu ter de volta o meu sorriso Então Se você estiver bem longe Em outro lugar Eu irei gritar Eu irei gritar Pra poder Te encontrar Só te peço me leve pra sempre Dentro do seu olhar Se estar com você foi um sonho Eu não quero acordar Para estar ao seu lado de novo Vou a qualquer lugar Se estar com você foi um sonho Eu não quero acordar Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Só te peço me leve pra sempre Dentro do seu olhar Se estar com você foi um sonho Se estar com você foi um sonho Eu não quero acordar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Se estar com você foi um sonho Se estar com você foi um sonho Eu não quero acordar Não quero acordar Seremos heróis Eu sei que a vida é assim Às vezes cruel E nem tudo sai como a gente escolheu E as coisas não são Fáceis de entender Porque é tão difícil achar E tão fácil perder Mas se nós pudermos juntar Nossa força pra vencer Seremos heróis E vamos lutar Por um amanhã que vale a bem estar Não vamos parar E se encontrarmos o que há de melhor Em nós Seremos heróis Eu sei que sempre haverá Em qualquer lugar Alguém esperando pra te derrubar E aí vai pensar Vai se perguntar Por que é tão difícil achar alguém Que ajude também Mas se insistirmos com toda a força Que a gente tem Seremos heróis E vamos lutar Por um amanhã que vale a bem estar Não vamos parar E se encontrarmos o que há de melhor Seremos heróis Seremos heróis E vamos lutar E se encontrarmos o que há de melhor E se encontrarmos o que há de melhor Em nós Seremos heróis E vamos lutar Por um amanhã